Música Olá, eu sou o Pastor Feitosa e tenho uma palavra de Deus para você. Já ouvi alguém dizer, se for filho da salvação, será salvo. Não é assim. Ninguém nasce perdido. Nascemos com a natureza pecaminosa, mas sem a consciência do pecado. Por isso, os bebês são inocentes. Mas, quando consciente de pecado, aí precisamos fazer uma escolha. Judas, o filho da perdição, se perdeu dando ouvidos a Satanás. Mas, qualquer pessoa pode ser salva. Basta crer em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Deus te abençoe.